Bom domingo pessoal, antes de mais nada, Adriano Botelho aqui com vocês, vamos fazer aqui uns reflexõezinhos, mas inicialmente desejar um domingo abençoado, uma Páscoa abençoada de paz para todos, que a gente possa fazer a nossa reflexão desse período que nós vivemos e de fato fazer essa passagem, essa transição para que possamos ser seres humanos melhores, pais melhores, filhos melhores, amigos melhores, enfim, antes de mais nada, Feliz Páscoa para todos. E entrando aqui, rapidamente, eu fiz uma postagem sobre a última aparição do governador Helder Barbário, que a dispensa, qualquer tipo de apresentação, numa inauguração no município de Curuçá, uma P.A., fez uma inauguração e algumas coisas me chamaram a atenção e eu fiz uma postagem, está aí na timeline, eu coloquei inclusive fixada alguns dados e algumas coincidências que eu queria debater com vocês e a gente ver o que está acontecendo, o que pode acontecer. Se eu particularmente já falei, eu não acredito em pesquisas, mas as pesquisas, assim como as enquetes que a gente vê na internet, elas são tendências no momento. A gente tentar absorver o que a última pesquisa da CNN agora dessa semana, CNN Brasil, tem em relação aqui com o Estado do Pará. Eu particularmente ainda não vi, não sei se vocês já viram, se vocês postem aí, alguma pesquisa falando de governador do Estado do Pará. Mas eu quero falar de tendências, para a gente entender alguns elementos que estão nessa aparição do governador Helder Barbário. Olha, pessoal, não esquece de compartilhar, eu preciso que vocês compartilhem isso, não só curtir, mas comentem, compartilhem, para que a gente possa chegar, esse meu perfil aqui é altamente, vocês sabem disso, altamente bloqueado. Então a gente precisa levar as informações para mais pessoas. Mas vamos falar aqui das eleições 2022, o que é que essa pesquisa tem a ver com o Estado do Pará e o que fez o governador Helder Barbário aparecer às vésperas da vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui no Pará, aproximado exato do município de Pará, Gominas, agora no dia 28, uma entrega de títulos, e após essa saída do governador Helder Barbário em Curuçá, após ele ter pego uns culachos do presidente Bolsonaro na entrevista da TV Liberal. O presidente Bolsonaro pegou pesado com o governador. E, coincidência ou não, saiu a pesquisa da CNN, mais ou menos eu falo para vocês, não estou dizendo que eu acredito nela, mas para a gente avaliar quais são as tendências, o que isso tem a ver aqui com o Estado do Pará e com o Brasil, numa eleição completamente diferente do que a maioria das pessoas já viram. Eu costumo dizer aqui que nós devemos ter uma antecipação do segundo turno. Nessa eleição, a fatura dela deve ser... Ô, Dona Sueli, obrigado por estar assistindo, não só curtir, curtir e compartilhar. Então, as eleições desse ano devem ser antecipadas para o primeiro turno. Então, a gente está vendo uma polarização muito grande, não só na questão nacional, mas também na questão dos Estados. Então, a gente está vendo que os terceiros colocados, com exceção de São Paulo, talvez os grandes colégios eleitorais, Minas, tenham um terceiro colocado que tenha uma melhor pontuação. Mas em que, de resto, no Brasil todo, você tem os candidatos alinhados ao presidente Jair Bolsonaro e alinhados ao ex-presidente Lula. Então, a gente está vendo isso aí sendo repetido dentro dos Estados. e, caso coincidência ou não, o governador Hélder Barbalho aparece com a camisa do Brasil. Imagina, o governador Hélder Barbalho que tenta fazer o que o presidente Lula está propondo para o resto do país, que é essa frente ampla, a reunião de todos os partidos. E aqui no Pará, eu aconselho vocês a darem uma lida, que não é uma discordância, mas algumas coisas aí que estão faltando. na coluna do Olavo Dutra, eu li a análise, é legal para vocês darem uma lida também, para entender esse cenário, para a gente compreender o que está acontecendo. O Lula, que em todas as pesquisas é dito como o cara que vai ganhar a eleição, e o Bolsonaro é o cara que perde para todo mundo. Todas as coisas, não importa. Se for o cachorro caramelo, ganha do Bolsonaro. Se for o Zé da Cove, ganha do Bolsonaro. Se for o maníaco do parque, ganha do Bolsonaro. Qualquer um ganha do Bolsonaro. Mas o Lula está propondo que todo mundo se una contra o candidato que perde para todo mundo. Mas bora entrar lá, isso aí que eu acabei de falar, que é o que o governador Hélder Barbalho tem feito aqui no estado do Pará. Então a gente vê a quase unanimidade dos partidos políticos dentro do estado, estão apoiando o governador Hélder Barbalho. Dos 41 deputados estaduais aqui do estado do Pará, apenas dois estão na oposição ao governador Hélder Barbalho. Dos 17 deputados federais, 15 deputados estão apoiando a reeleição do governador Hélder Barbalho. Dos 144 municípios do estado, 143 estão apoiando a reeleição do governador Hélder Barbalho. E ainda assim, com tudo isso, o governador Hélder Barbalho, esta semana, após levar uns culachos do presidente Bolsonaro na TV Liberal, após a publicação da pesquisa da CNN Brasil Nacional, claro, não falando sobre o estado do Pará, mas a gente começa a refletir. Depois disso tudo, o cara que já ganhou, está com unanimidade, 80% de intenções de voto. Esse camarada, o governador do estado, resolve aparecer agora em Curuçá, esta semana, para inaugurar uma rodovia com a camisa do Brasil. E a gente tem visto, nesse jogo de polarização, as pessoas que são simpatizantes, meu amigo Adinandemarque, obrigado por estar assistindo, não esquece de compartilhar. A gente está fazendo uma análise aqui sobre a questão dessa última pesquisa da CNN, você que caiu agora, e o que isso tem a ver com as eleições do estado do Pará e as minhas impressões a respeito disso, sobre essa aparição, dessa inauguração, dos elementos que estão por trás, nessa última aparição do governador Hélder Barbalho no município de Curuçá, em uma dessas inaugurações que ele está indo. Então, veja bem, essa última pesquisa da CNN, aqui na nossa região, região norte, Pará, Mapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Acre, Amazonas, o presidente Jair Bolsonaro aparece com 41% de intenções de voto. Isso quer dizer, a gente pode levar, a gente pode pensar de duas formas, ou a gente pode pensar que esses 41% são divididos aqui em todos os estados, como a gente também pode pensar que a reunião dos demais estados somam esses 41% e o presidente não estaria tão bem aqui no estado do Pará. Eu duvido muito, até porque o estado do Pará, gente, aqui na região norte, ele tem quase a metade dos eleitores da região norte. Só no estado do Pará, são cerca de 20 milhões de eleitores e nós temos aqui cerca de 6 milhões de eleitores só no estado do Pará. Então, o que está acontecendo nesse meio de campo todo? Então, a gente tem visto aí as pesquisas demonstrando que o presidente está mal da perna, a gente vê carreatas, aliás, desculpa, motossiatas gigantescas acompanhando o presidente, por onde o presidente vai, milhares de pessoas estão acompanhando, a gente viu agora, nessa última sexta-feira, uma motossiota gigante, o Acelera para Cristo, com o presidente em São Paulo participando. Mas, enfim, o que a pesquisa da CNN está dizendo aqui? E o que isso tem a ver com a gente? E por que o governador Helder Barbalho, nessa última da Curuçá, deixou de levar, por exemplo, e aí eu vou entrar aqui nos dados da pesquisa, nas tendências que a gente leu, isso aí está à disposição na internet, mas ele deixou, por exemplo, de levar o seu candidato ao Senado. Eu não vi o candidato ao Senado, que é o deputado federal Beto Faro do PT, que é o acordo do governador Helder Barbalho com o Lula, que aqui no Pará o PT dá o candidato ao Senado. Isso tem provocado várias brigas e tudo mais. A gente vê aí o ex-prefeito de Ananideu, o Manoel Pioneiro, correndo pela tangente com a estrutura do prefeito lá de Ananideu, o doutor Daniel, que é do MDB também, que tem dado uma sustentação estrutural ao ex-prefeito de Ananideu para sua campanha ao Senado, que não tem nada a ver com o governo. O candidato do governador é o Beto Faro, o antigo Beto da Fetag, o deputado federal. O deputado federal Beto Faro não esteve presente, o governador não levou o seu candidato ao Senado. Também não levou o Manoel Pioneiro, que é do PSDB, que o PSDB hoje tem, dentro do âmbito nacional, tem uma divergência, não seria uma divergência, mas uma animosidade muito grande a ponto de inimizade política contra o presidente Bolsonaro. Então a gente vê aí essa tentativa do João Doria, a gente vê os ataques sistemáticos do PSDB contra o presidente Bolsonaro, a gente vê a posição do PSDB na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Quer dizer, o PSDB é um partido de oposição. O governador Alder Barbalho não levou o ex-prefeito de Ananideu, o Manoel Pioneiro, para cruçar, para inaugurar. Isso tudo aconteceu essa semana. Saída da pesquisa da CNN, 41% segundo a CNN em Brasil, pesquisa da CNN publicada por eles. E entrevista do presidente Jair Bolsonaro na TV Liberal, acho que o Salve Minas foi na quinta-feira agora passada. E na sexta, não foi na sexta, acho que foi na... Essa semana agora que passou, antes da Páscoa, acho que foi na quinta-feira, o governador Alder Barbalho esteve em Curuçá, sem levar o seu principal ou o seu candidato ou o candidato do acordo ao Senado, na sua chapa, o deputado federal Beto Faro, do PT, não esteve presente. Então, vamos lá, gente. Eu dei uma olhada aqui, uma analisada aqui na pesquisa da CNN, e o presidente Bolsonaro vem crescendo nas pesquisas. A gente vê uma estagnação aqui do Lula, e a gente vê um crescimento do presidente Bolsonaro. E eu estou falando isso, por que eu estou dizendo isso? O que isso reflete, tem a ver com o nosso Estado? Não é só com o Estado do Paraná, não. Tem a ver com todo o país. Porque esse movimento, de fato, extremamente polarizado, existe uma relação que pode dar força aos candidatos do presidente nos Estados, ou o contrário, conforme for a ira do presidente. Mas olha só como é que estão as coisas. Essa última pesquisa foi do Poder Data, que foi publicada pela CNN. Então, eu vou pegar aqui todos os dados do Poder Data, das pesquisas que foram publicadas, para a gente começar a ter uma mesma linha de raciocínio, e o que é que talvez o governador Eduardo Barbário esteja pensando aqui para o Estado do Pará. Essa última pesquisa do Poder Data, o Lula está com 40%, e o Bolsonaro está com 35%. 5%, 5 pontos de diferença. Então, quer dizer, estamos próximos a um empate técnico dentro da margem de erro. Essa é a primeira vez na sequência das pesquisas do Poder Data em que acontece isso. Então, a gente via que há uns dias atrás, uns meses atrás, um ano atrás, a conta estava liquidada. O Lula ganhava no primeiro turno, 70%, 60%. Agora, a gente já vê o Lula com 40% e o Bolsonaro com 35%, segundo o Poder Data. Mas vamos olhar aqui o mesmo Poder Data há 15 dias atrás. Há 15 dias atrás, essa diferença entre o Lula e o Bolsonaro eram de 9 pontos. Há 30 dias atrás, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro eram de 10 pontos. Em fevereiro agora deste ano, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro, a segunda Poder Data, era de 11 pontos. Em janeiro, essa diferença era de 14 pontos. Agora, nesse mês, já são 5 pontos. Então, você vê que o Bolsonaro, de janeiro até agora, no mês de maio, ele vem atropelando, vem as pessoas dizendo que é rejeição. E veja bem, isso aqui é a mesma metodologia, tá gente? Eu não estou dizendo que eu acredito na pesquisa. É só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, esse é o Poder Data que, num espaço de janeiro deste ano, agora, a última pesquisa, o presidente Bolsonaro reduziu a diferença em relação ao Lula, segundo a pesquisa, de 14 pontos para 5 pontos. Então, o que vai acontecer? Isso aqui em relação a agora. Quando que a gente estava falando no ano passado? Em relação ao primeiro turno, o Bolsonaro está crescendo e o Lula está parado. O que a gente pode levar a isso? Essa onda de terceira via, os eleitores do Sérgio Moro, os eleitores do que se tentou imaginar como terceira via, eles estão todos migrando para o Bolsonaro para uma questão bem simples. Quem vota no Sérgio Moro não vota no Lula de jeito nenhum, pelo menos quem está na luta contra a corrupção. Então, quer dizer, do outro lado é o PT, do outro lado é o Lula que está nessa disputa. E as pessoas estão começando a entender isso novamente. Isso para a gente não entrar no método das declarações do Lula contra a classe média, que a classe média só tem que ter uma TV dentro de casa, contra as classes mais pobres que não podem ter telefone. E por aí vai. Isso para não falar da questão da legalização do aborto e outras coisas que o Lula, o sincericídio, como dizem os próprios petistas, em relação às declarações do Lula que passa a falar a verdade sobre aquilo que ele realmente pensa em relação ao seu governo ou o que ele quer para o país. Então, o que a gente pode pegar e analisar? Quando a gente está falando do primeiro turno das eleições, isso desde o início da série histórica do Poder Data, essa oscilação de pontos do Lula nunca passou de 40%. Já o Bolsonaro, ele saiu de 28% na série histórica para 35% agora. O Lula sempre ficou 40%, 39%, 35% nessa faixa. O Bolsonaro vem crescendo de 28% para 35 pontos. Os brancos e nulos continuam exatamente a mesma coisa, entre 5% e 7%, conforme a pesquisa e o período que foi sendo analisado. Os indecisos continuam também estagnados em 4%. Isso quer dizer, a eleição, apenas 4% das pessoas no Brasil não sabem em quem vão votar. A grande maioria, esmagadora maioria dos brasileiros já sabe. Ou vai votar no Lula, ou vai votar no Bolsonaro, segundo o Poder Data. Então, a gente pegou aqui, setembro de 2021, a diferença do Lula, a vantagem para o Bolsonaro era de 25 pontos. Em janeiro de 2022, de 2022 agora, caiu para 22 pontos. E agora, nesse mês de maio, a diferença está de 5 pontos. Então, essa é a pesquisa Poder Data. São alguns dados que eu queria levar para vocês. Esse derretimento que está acontecendo nessa distância entre o Lula e o Bolsonaro, segundo as pesquisas, a gente vê que as ruas mostram uma coisa completamente diferente, que a gente vê que é um candidato que não sai, não sai as ruas, e o outro candidato que é aplaudido as ruas, que grandes manifestações são feitas espontaneamente, que é o Bolsonaro, demonstrando o carinho, o apreço que o eleitor tem pelo Bolsonaro. No entanto, a gente está aqui pegando as tendências e falando sobre as pesquisas. E aqui a gente vem justamente para o estado do Pará. No estado do Pará, como eu estava falando aqui, começamos aqui a falar o vídeo, e o que isso tem a ver, e o governador, e vocês olhem aí na timeline, o governador de verde e amarelo com a camisa do Brasil, depois de ter pego uns culachos do Bolsonaro, na entrevista da TV Liberal, e depois da apresentação do Poder Data, da pesquisa do Poder Data. região norte, como a gente já falou, 41%. Aqui no Pará, as grandes lideranças evangélicas, politicamente dentro da igreja, o pastor Samuel Câmara, o pastor Gilberto Marques, o pastor Olival Marques, aliás, o pastor Olival Marques foi até para o MDB, que é o filho do pastor Gilberto Marques, ambos da Assembleia de Deus, com o pastor Samuel Câmara, também da Assembleia de Deus, com o pastor Josué Benkerson, também da Assembleia de Deus, inclusive teve uma declaração, como é que eu vou dizer para vocês, que surgiu uma coisa ruim, de um lado e de outro, que o pastor Josué Benkerson disse que era Bolsonaro lá, ou seja, Bolsonaro presidente, e apoiando a reeleição do Hélder. Mas o fato é que, pese a influência das lideranças evangélicas, o Bolsonaro tem dentro do eleitorado evangélico, o dito evangélico do eleitorado cristão protestante, 53% dos eleitores. E aí, o que eu quero falar para vocês sobre isso? Então, eu peguei um dado interessante para vocês verem qual é a representatividade que o Bolsonaro, o que ele está exercendo de influência sobre o eleitor. Para mim, o principal fator que a gente pode usar como análogo e vendo essa nova postura do governador Hélder Barbalho agora, em Curuçá, a gente pode ver em relação ao Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, a primeira pesquisa que saiu para o Estado de São Paulo, o presidente Bolsonaro lançou o ministro Tarsísio Gomes de Freitas. Nunca foi candidato a nada. Aliás, nem de São Paulo ele é, o título não é de São Paulo, é o ministro da infraestrutura, nunca foi candidato nem a vereador, nunca teve nenhum tipo de experiência política e já sai como candidato ao governo do maior Estado do Brasil, que é o Estado de São Paulo. E o Tarsísio, segundo as pesquisas, ele já começa com 12,6%. Já imaginou um cara que apareceu ontem, já começa com 12,6% diante de caciques antigos, de pessoas que já têm prestígio eleitoral, no caso de São Paulo, como o ex-governador Márcio França, como o próprio Fernando Haddad, que foi candidato em 2018 à presidência da República, foi prefeito de São Paulo, é o candidato do Lula. Enfim, e o próprio governador Rodrigo Garcia, que tem o poder da máquina do Estado. Dinheiro, a maioria dos deputados, parecido com o que está acontecendo com o Helder aqui, aqui no Estado do Pará. Tem quase todos os deputados, quase todos os prefeitos, mas o Tarsísio começa com 12,6% nas pesquisas. Aqui no Pará, o que a gente precisa levar aqui em consideração? Primeiro que o Bolsonaro não está com um político novato. O Bolsonaro aqui está com o senador Zequinha Marinho, teve mais de um milhão de votos, não é um desconhecido no Estado, o Tarsísio talvez enfrente isso lá em São Paulo, diferente daqui. E assim como o Bolsonaro pegou e conseguiu, antes mesmo do Tarsísio aceitar a missão de ser candidato ao governo paulista, ele já começou com 12,6%, só pelo presidente mencionar o seu nome. Imagina o que está acontecendo aqui no Pará com um político já com o mandato, dentro da base do presidente. E o mais interessante, o senador Zequinha Marinho é evangélico. Então você tem aí um apreço muito grande pelo eleitor evangélico, hoje os eleitores evangélicos são algo em torno de 30% do país, e você tem um candidato que é senador da República e que é evangélico, e que tem como o principal representante desse segmento com o presidente da República, que tem 53% dos eleitores. Então, olha só o que eu queria mais falar para vocês. Em 2020, para vocês pegarem e só terem aqui uma, para a gente começar a pensar junto, coloca aí o que vocês estão pensando também, é importante. Em 2020, quando teve eleição na capital, então teve o delegado federal, Everaldo Eguste, que teve, que eu peguei, anotei aqui a votação aqui do Eguste, teve, está aqui, o delegado Eguste teve 364.095 votos. Imagina, um cara que também, sem mandato, um ilustre desconhecido do eleitor, aliás, o Bolsonaro sequer disse que o Eguste seria o seu candidato em Belém. As pessoas suporam que o Eguste seria o candidato à prefeitura de Belém. Só este fato, só a imaginação do eleitor fez o Everaldo Eguste chegar ao segundo turno e praticamente ganhar. Então, quer dizer, o Everaldo Eguste disputou contra o Edmilson Rodrigues, o Edmilson que foi duas vezes prefeito de Belém, foi deputado federal, deputado estadual, enfim, um político muito conhecido, chegou a ser o deputado federal mais votado do estado do Pará. Ainda assim, o candidato do governador, que o Edmilson Rodrigues, todo mundo sabia disso, tanto que o Heldo usava lilás nessas coisas todas. Então, quer dizer, teve o apoio do PMDB, teve o apoio do governo do estado, teve a estrutura da máquina do governo do estado e o Eguste teve 364.095 votos num partido pequeno que era o patriota, sem tempo de TV, sem aquela estrutura partidária que nós estamos acostumados a ver e esse cara quase leva a prefeitura de Belém. Aliás, Belém, que tem um milhão de eleitores, tem sozinha na região metropolitana, tem quase um terço dos eleitores do estado. só Belém, Ananindê e Marituba. E, de vez de passagem, o Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 lá. O Edmilson Rodrigues teve 390.723, com apoio de todo mundo. Com apoio de todo mundo, o Edmilson teve 390.000 votos e o Eguste 364.000. O que está acontecendo? Agora, vocês imaginem o que está para rolar agora na vinda do presidente Bolsonaro para o estado do Pará. E aí, Daniel, tudo bom, meu irmão? Um abraço também. O turma do Theodoro Sampaio, Pineiros, São Paulo. Oh, bacana. Camal, meu irmão. Beleza aí. Está vendo aí? A gente fazendo aí uma análise. Adila Euto, repórter do Facebook. Então, pessoal, é o seguinte, voltando aqui para a gente não perder a nossa linha de raciocínio. O Eguste, um estranho ninho, um cara que não tem tradição na política do estado, chega em Belém de carrão de cena e faz 364.000 votos sem que o presidente Bolsonaro tenha dito, tenha formalizado o seu apoio à sua candidatura de prefeito de Belém. E o cara quase vence o Edmilson Rodrigues. Agora, nessa semana que vai entrar, no final do ano, em Paragominas, tem um novo encontro do presidente Bolsonaro que já chega ao Pará dando mais ou menos sinais do que ele está pretendendo fazer. Um encontro que deve reunir o agronegócio do estado do Pará na cidade de Paragominas, na questão da entrega de títulos. Não só os grandes produtores rurais como os pequenos produtores rurais estarão presentes. A agricultura familiar estará presente e os grandes astros, tanto do setor evangélico, aqui, dos políticos que apoiam o presidente, em que o presidente provavelmente que tem feito isso, está chegando à reta final, deve indicar o seu candidato ao governo do estado. Eu quero lembrar para vocês que ainda na eleição do Jatene contra a governadora Ana Júlia Carepa do PT, existia uma similaridade entre a situação do Hélder e a situação do Simão Jatene. A Ana Júlia foi, os analistas políticos aqui do Pará disseram, e é verdade, que foi a maior coligação de todos os tempos. Vai ser agora essa do Hélder, eu acho, vai ser essa do Hélder. Mas a maior coligação política de todos, quase todos os partidos políticos no estado do Pará estavam apoiando a reeleição da governadora Ana Júlia Carepa. Assim como quase todos os deputados federais, como quase todos os estaduais e prefeitos, todos estavam com a Ana Júlia, todos estavam no governo. Todos os políticos tradicionais, normalmente, eles são governistas porque estão ganhando alguma coisa com isso. Essa eleição está sendo, para o Hélder, a mesma coisa. Então, você está vendo o governador fazendo de tudo quanto é coisa, coisa assim que, para mim, é inimaginável. Você vê o Márcio Miranda que disputou a eleição com o Hélder Barbalho em 2018. Nesta eleição está com o Hélder Barbalho. Na minha opinião, como é uma eleição diferente, o Márcio terá grandes problemas em justificar isso para o seu eleitor. O eleitor não vai entender. Aliás, muitos dos eleitores estavam aguardando o próprio Márcio Miranda vir candidato ao governo do estado. mas o Márcio resolveu, para você ver, a força que está sendo, a máquina que está funcionando para triturar qualquer tipo de adversário. Agora, pensem bem aqui comigo, gente. Vocês acham que se o Hélder estivesse com a sua eleição garantida, não tivesse, a fatura estivesse liquidada, ele ia precisar do Márcio Miranda? É uma pergunta para todo mundo pegar e responder. seria necessário essa rasgação de seda nessa última aparição do Hélder às vésperas da vinda do Bolsonaro para Paragominas lá em Curuçá do Hélder com a camisa do Brasil. Todos nós somos brasileiros, mas o governador e o pessoal normalmente ligado à esquerda, a quem o governador se associa, evita usar a camisa do Brasil, os símbolos nacionais, os símbolos, vocês sabem disso, não estou falando isso para puxar absolutamente nada, só estou pegando, chamando aqui para a gente fazer essa reflexão e o governador pega e aparece com a camisa canarinho, com a camisa do Brasil, faz esse movimento para aglutinar praticamente o que sobrava, o resíduo que sobrava da oposição dentro do governo do Estado. Quase todos os partidos, quase todos os partidos estão na coligação apoiando apoiando a reeleição do governador Helder Barbalho e ainda assim o governador aparece com a camisa do Brasil após levar uma escolhambada do presidente da República na entrevista à TV Liberal sobre a questão do lockdown, sobre as questões dos desvios dos recursos do Covid, só aqui no Pará, só para lembrar, o governador é investigado pelo desvio de mais de um bilhão de reais dos recursos do Covid pelo Ministério Público Federal. Isso aí vocês não acham estranho? Coloca aí o que vocês estão pensando sobre isso. E mais importante do que isso, é claro que a gente não tem todas as informações, a gente só tem essa tendência, essa indicação do poder data que indica esse derretimento da distância, para quem acredita em pesquisa, mas como estou falando para vocês é uma tendência, do Bolsonaro para o Lula de 25 pontos entre janeiro e maio. Está derretendo. E o Bolsonaro vem para o estado do Pará, vem para a região norte onde ele está segundo o poder data, está com 41% de intenções de voto. Num cenário que a gente vê aqui no Pará, que na minha opinião não deverá ter segundo turno, até por conta disso não existe nenhum outro candidato, a gente tem de um lado o senador Zequinha Marim do PL, do Partido do Presidente da República, que será o antagonista à reeleição do governador Hélder Barbalho, que tem praticamente a unanimidade da classe política paraense, em apoio à sua reeleição, a sua relação com o Lula. O Hélder é o candidato do Lula dentro do Pará, tanto não à toa que o Beto Faro é o seu candidato ao Senado, mas nem Beto e nem Manoel Pioneiro pelo PSDB que corre por fora esteve presente agora em Cruzá. Muito estranho, muito estranho, muito estranho mesmo, muito estranho em tudo isso. E Bolsonaro está vindo agora para Paragominas, está sendo divulgado nas redes sociais numa grande carreata, uma enorme carreata que deve agregar centenas de milhares de motos que devem receber, acompanhar o presidente até Paragominas. Como vai ser esse divisor de águas aqui no Estado do Pará? Como vai ser a campanha no Estado do Pará numa eleição? Esqueçam, gente, não vai ter segundo turno, não tem candidato para colocar no segundo turno, vai ser Zequinha e Hélder com 100% de certeza, pelo menos aqui no Estado, e agora com o Bolsonaro vindo, e vindo parece com sangue no olho, cobrando as questões do Covid, cobrando a política do Fique em Casa, cobrando os xingamentos que o governador tinha contra o presidente, chamando o presidente negacionista, e esse tipo de coisa toda, e isso chega agora, nessa semana, às vésperas desse novo encontro com o povo do Pará, com o presidente Jair Bolsonaro, que está prestes agora a dizer verdadeiramente como vai marchar no Estado do Pará. Então, são coisas que precisam ser postas, estarão postas. Eu quero dar um dado para vocês importantíssimo e interessante da gente ver qual é a força e o prestígio do presidente Bolsonaro nas eleições. Só nos votos de legenda, ou seja, na eleição de 2018 para deputado federal no Estado de São Paulo, ou seja, as pessoas que não tinham candidato a deputado federal, que apertaram o 17, que era o número do Bolsonaro, que era do PSL, foi de 410.590 eleitores. Se a gente traduzisse esses votos de legenda aqui para o Estado do Pará, só que davam três deputados federais só apertando a legenda do presidente da República. Helder sabe disso, Helder não é na Júlia, a gente sabe disso, Helder é um grande estrategista, filho de quem é, com a família que tem, assessorado por quem está assessorado, então não é bobo, tanto não é bobo que meter uma camisa do Brasil para dar um indicativo ao presidente da República que não quer briga, não quer guerra, quer manter uma espécie de bolso Helder aqui no Estado do Pará, mas pelo que o presidente da República, pelo menos até a entrevista da TV Liberal, não está muito afim de bolso Helder aqui dentro. E aí a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos e aí nós vamos ver esse grande confronto que está para acontecer no país, nessa verdadeira divisão que é boa, na verdade é muito bom isso acontecer, a gente vê nos eleitores de fato se associarem àquilo que pensam, então de um lado a gente está vendo aí a questão das pessoas que desviaram os recursos do Covid, das pessoas que destruíram a nossa economia, das pessoas que são a favor do aborto, das pessoas que são contra a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e a gente vê o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro do outro lado, patriota, cristão, defensor dos direitos da família e que tem seus defeitos, sim, não dá para negar que todo mundo tem seus defeitos, mas indiscutivelmente a favor do Brasil um patriota. É este o cenário que o Estado do Pará vai enfrentar agora em 2022 e é o cenário que o Brasil vai enfrentar agora em 2022. Então, apresentei as tendências, esse derretimento esse derretimento em relação à distância do presidente Bolsonaro para o Lula, isso segundo as pesquisas, mas que as ruas, o data-povo, como a gente costuma dizer aí, mostram uma coisa completamente diferente e os institutos a cada dia que passam, sejam lá eles qual forem, acabam apresentando, tentando justificar o injustificável para não passar vergonha como passaram em 2018, quando o Bolsonaro perdia para todo mundo, como estão dizendo agora que perde para todo mundo. Então, assim, ficamos aqui pelo domingo, colocamos aí os dados, se vocês quiserem olhar o Helder em Curuçá, está aí fixado na minha timeline, coloco aí as considerações de vocês e a gente se vê depois. Vamos refletir, vamos aproveitar esse domingo de muita reflexão sobre a nossa vida, sobre o mundo, sobre as nossas famílias e fazer essa passagem com amor, com paz no coração e mentalizados em nós sermos seres humanos menores. Fiquem todos com Deus, na segunda-feira começa, muita força para todo mundo, Josué 1,9, sejam fortes e corajosos. Valeu, pessoal.